Eu quero ir lá! A gente vê aí gente. Ah, é que você vê. Decai a... É melhor fazer isso que vou comer na área. Hum. Ok. Ok. Ha, minha gente. Corgar a minha gente. do ou não? Om. a gente tem a 7 mil euros, então, ok. Então, ela tem a 5 mil euros e a 2 mil euros. É, então, kkk, ela tem a 100 mil euros. Ahn? Ok, então, a gente tem a 1 mil euros e a 1 mil euros? A 1 mil euros? Ok. So a 100 mil euros está na 2 mil euros, ok? Sim. 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 E aí, como você pode fazer? Sim. 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 Eu fico de Cugambira. Eu vou pegar o que você está aqui. Sim. Essa é uma chute. Você pode colocar na casa? Sim. Se você tiver uma chute, eu tenho uma chute, porque eu não estou com a chute, eu tenho uma chute, porque eu tenho um propósito e eu não estou com a chute. Eu não sei o que é isso. Eu tenho que dar uma chute. Eu tenho que dar uma chute de uma chute. Ok.